Eu vou botar o nega O feitiço e a mandinga que você botou Vou devolver do mesmo jeito que você jogou Eu vou pegar o sapo bom e vou jogar na correnteira Vou acabar de vez com a sua malvadeza Pode correr todos os terreiros e nada vai adiantar Seu santo é forte e ninguém vai me derrubar Eu vou botar o nega O seu nome na boca do sapo boi E depois vou costurar Você vai cair sabendo porque foi Você tentou me arruinar Mas tem o meu corpo fechado Pode até firmar o seu cavalo que você até deitou No santo errado Pode até firmar o seu cavalo que você até deitou No santo errado O feitiço e a mandinga que você botou Vou devolver do mesmo jeito que você jogou Eu vou pegar o sapo bom e vou jogar na correnteira Vou acabar de vez com a sua malvadeza Pode correr todos os terreiros e nada vai adiantar Seu santo é forte e ninguém vai me derrubar Eu vou botar Eu vou botar o nega O seu nome na boca do sapo boi E depois vou costurar Você vai cair sabendo porque foi Você tentou me arruinar O santo errado Que você até deitou O santo errado O santo errado Eu vou botar o santo errado Sou forte e ninguém vai me derrubar